Vou organizar essa lavanderia, tá? E vou organizar as coisas nesse armário também, tá, gente? Então, seja muito bem-vinda a mais um vlog aqui do canal, tá? E vou organizar também as coisas dentro do armário lá, na sala também, porque tá muito desorganizado. Então, eu já limpei tudo aí, tá? É um vlogzinho rápido, só pra organizar mesmo. Por quê? Porque tava muito bagunçado, gente. Eu não vejo a hora de fazer um armário pra deixar minhas coisas todas organizadas, tá? É material de limpeza, os paninhos de chão, tudo organizadozinho, eu gosto. Tudo separadozinho, tá, gente? Então, ó, tenho que comprar até organizadores, ó, pra colocar essas coisinhas pequenas. Aí é uma cola e umas velas que tem, e eu tive que colocar solta ali, porque eu não tenho organizadores, entendesse? Então, eu não vejo a hora, gente, de comprar sabão, barras de sabão, né? Eu tenho um sabão aí de duas cores, né? E esse bombrezinho aí também, que eu tô guardando aí. E é isso, tá, menina? Esses paninhos assim, eu quero deixar tudo bem organizado. E eu poupei vocês de ver, gente, é a bagunça que tava aí antes, tá? Ficou tudo organizadozinho. E aí tem umas caixas que eu já coloquei outras coisas já. Eu não quero encher tudo de caixa. Essa é uma torneira minha, 9, que foi da minha pia do banheiro. Então, eu tô fazendo ela em cima. Agora eu vou organizar o armário aqui embaixo, né? Vou colocar essas coisinhas aí. Eu já deixei tudo limpinho. Aí vou só guardar. Limpinho dentro dos armários. Só que embaixo vocês vão ver a bagunça que tá. Que saiu aí de coisas, tá, gente? Eu coloquei aí em cima. E tudo que eu comprei lá, o cantinho do café, então sobrou mais espaço pra tá colocando separadozinho as panelas, né? Aí a minha assadeira, porque esse coisa de panela tem há muito tempo, tá? Só que assim, essas panelas aí, gente, precisam de umas novas panelas. Eu não vejo a hora de comprar também as panelas. Quando eu comprava, eu vou comprar preta. Porque essas daí encardem muito, mas também as bichinhas já fazem mais de 10 anos. E olha só, tá vendo, gente, a bagunça que tá aí, ó? Isso tudo é cocô de barata, minha gente. Cês acreditam? Nossa, eu fico louca com uma coisa dessa, pelo amor de Deus. Coloco o veneno mil vezes, mas elas sempre voltam. Não sei o que que acontece. Esse conjuntinho aí, eu vou doar pro meu vizinho, tá? Essas coisas que tão dentro, eu vou... Algumas tá fora da validade, eu vou jogar fora. E vou doar esse conjunto todo aí pra o meu vizinho, amigo que eu tenho aqui, que mora aqui na rua que eu moro. Que eu acredito que ele vai gostar bastante. Então, vou tá colocando logo essas coisas. O avário já tá no pinho aí. E esses potinhos, eu ainda não consegui me livrar deles, tá, gente? Porque às vezes a gente precisa. Então, acho que assim, porque... Como vocês viram, né? Eu comprei aqueles potes hermétricos, né? E coloquei as coisas. Mas sempre, a gente mulher, sempre tem muita coisinha na cozinha, né? Vocês sabem, vocês são mulher, vocês sabem. Então, por isso que eu deixei ele aí. Porque a qualquer momento eu posso precisar, né? Tenho que esquecer de colocar essa leiteira aí. E tal, coisa de panela. Gente, esse organizador é ótimo. Vou tá comprando outro, tá? Pra colocar alimentos. Porque ele é uma mão na roda. As baratas não entram. Eu quero evitar bastante de barata central. Só tenho isso agora aí, ó. As outras comidas tão tudo lá nos... Nos potesinhos. E aí, tudo guardadazinha. Fazer de tudo pra que elas não venham. Agora eu vou tá colocando esse conjuntinho aí dentro dessa bolsa. Vou desocupar, né? O que tiver aí. Vou jogar fora. E tem muita coisa fora da validade, né? Então, vou jogar fora e vou levar só os potes vazios. Agora, confesso pra vocês, tá? Meninas, que eu não vou lavar esses potes, não. Até porque eu estou com a minha unha feita. E pra lavar com aquela escova, que eu mostrei pra vocês, né? Esses potesinho daí, um pouquinho mais difícil. Isso aí é hibispo, velho, antigo. Pra guardar. Não sei pra quê? Que eu nunca usei. Então, aí eu vou levar, vou guardar os potesinho, tudinho. Mas, ele lava. Ele é um cara super organizado. Apesar que mora sozinho. Mas ele é muito limpo. Eu acho que ele é mais limpo do que eu. Porque até a janela dele vive brilhando, tá? Porque ele limpa tudo. Enquanto as minhas janelas estão fodas. É um bom conjuntozinho, né? Vai dar pra usar bastante aí. Tudo que eu comprei aqueles outros que eu queria tanto, que eu sonhava tanto. Aqueles potes hermétricos. Então, vou estar doando esse aí, né? Então, gente. Sempre olhe o que você tem pra você doar. Se não tá sentindo pra você, vai servir pra alguém. E eles me serviram durante anos, tá? Mas, agora, chegou a vez deles irem embora. Até porque, gente. Tudo na nossa vida tem o seu tempo. Um tempo determinado. Isso é em tudo. Relacionamentos, amizades, pessoas, né? Tudo, uma hora ou outra, vai embora ou acaba. É isso que acontece. Então, temos que sempre tirar o velho pra o novo entrar. No meu caso, o novo entrou antes do velho sair. Então, eu vou estar deixando ali na sala. Porque, quando eu descer, eu vou pegar e faço uma viagem só, tá, gente? Eu evito estar descendo direto. Aí, eu vou descer e vou entregar ele. Quando eu for jogar o lixo, alguma coisa assim. Aí, eu passo lá na casa dele e entrego pra ele. E é isso, tá, menina? Esse queijo que você tem aí pra doar. Você não tá usando, você vai pra outra pessoa. Agora, eu vou organizar a outra parte do armário. Porque aí, também, já tava limpo. Porque eu limpei, né? Claro, né? Eu poupei você de algumas coisas, tá, gente? E tá olhando tanta bagunça. Aí, em cima, tá as minhas tigelas. Aquela caixa minha que é de eu viajar. Tipo assim, se eu viajar, eu levo lanche. Essas coisas. Eu viajava antes com essa caixinha, tá? Então, gente, vou tá guardando aí os depósitozinhos. Esses depósitozinhos coloridos também. Gosto muito deles. Mas, vai chegar o tempo deles irem embora também. Estão super hipermeconcervados, né? Mas, eu quero outros, tá, gente? Então, é isso, tá? Esse pote daí foi da minha vizinha. E esqueceu. E ela me deu um negócio e ficou aqui em casa. Até hoje, eu não devolvi. Porque ela foi embora daqui. Então, eu fiquei com o pote dela. Então, gente. Futuramente, eu vou sair, tá? Esses pote daqui. Eu creio em nome de Jesus. Eu gosto deles. Gosto. Saí de bastante. Mas, não é um dos meus sonhos. Não custa. Gente, não é que não custa. Tipo assim, você não tem que se acostumar com aquilo. Aquela coisa assim, eu quero dizer. Não, eu tenho isso e pronto. Graças a Deus por isso. Você tem que estar sempre em busca de algo melhor pra você, tá, gente? Eu sou assim. Eu tenho o seu tempo determinado. Eu tomo essa xícara daí que tem o nome Mãe Rainha. Foi muito do que me deu ela. Então, eu deixei um coisinha desse daí. Um desse daí, vou deixar lá no cantinho do café, tá? Porque, assim, né? Eu janto lá na sala, tudo. Então, sempre é bom ter as coisas lá acessíveis, né? Às vezes, tomo até café. A maioria das vezes, café também. Na manhã, eu tomo lá. Então, gente. Eu só tô com esses 12 copos. Assim, 12 não. Parece que é 3 copos, tá, gente? Preciso comprar copos. Eu não sei como é que a pessoa quebra tanto copo como eu não, tá, gente? Eu quebrei aquelas minhas taças caras em cima. É, todas, todas. Todas não. Só tem uma agora. Não sei como é isso não. Eu tô lavando os pratos. Quando pensa que não, elas quebram, tá? E aí, eu deixei os plásticos separados dos vidros, tá? Como vocês podem ver aí, né? As travessas estão em cima. Tem uma das travessas também que tá lá no forno. E essa daí pequenininha que eu sempre uso ela. Então, eu vou tá fechando aí. Já tá tudo limpinho, tudo organizado. Graças a Deus. E aí, eu deixei algumas coisinhas de plástico assim. Sabe? Tampas que não tá com tampa. Que não tem o depósito. Tudo. Aí, tá uma baguncinha que foi do café. Da manhã. Mas depois eu organizo. Então, agora eu vou aí pra o cantinho do café. Colocar esses pratos aí, tá, gente? Eu deixei um prato lá. Um de sobremesa. E um de janta, né? De almoço, né? Desses grandes. Lá, mais acessível, né? Mas agora, gente. Que a minha sala tá arrumada. Ó, tá vendo o conjuntinho aí? Deixei um de cada. Que agora que a sala tá arrumada, eu só quero comer nessa sala. Ah, meu Deus. Vocês estão aqui fora. Aí, coloquei o resto das guloseimas que tinha nesse potinho. Ali tem o resto de amendoim. E aquele pote hermétrico que tá ali. Que é pra colocar salgado. Essas coisas assim, né? Que às vezes a gente come e deixa, né? Então, vou tá organizando aí também. Essas coisinhas daí que eu esqueci o nome agora, minha gente. Ah, se lembrei, o jogo americano, tá? Vou tá deixando aí. Também esse daí, né? Porque eu tenho esse, tenho outro, tenho mais outro. Então, vou tá deixando esse aí acessível também. Vou colocar esses dois paninhos que servem até pra... Como é que se diz? Pra colocar panela quente, essas coisas, né? Então, vou deixar eles aí. Já organizei aqui. Tá vendo? Ficou tudo organizadozinho. E pronto, gente. Me deu bastante espaço lá no armário, ó. E eu coloquei a mesa assim, ó. Eu não mostrei pra vocês, né? O tapete assim. E deu esse espaço todinho aí, tá? Olha o upgrade que deu na sala, tá, gente? Se eu precisar arrastar a mesa mais pra cá, na hora de jantar, chegar alguém, eu puxo a mesa. Agora só que deixei aí, porque tava tudo muito em cima de mim. Quando abri a porta, a mesa tava praticamente na porta. E tava empatando, assim, da pessoa passar, né? Assim, tava na passagem, né? Então, eu coloquei ela lá. E ali tá o tapete, umas almofadinhas que eu gosto muito de deitar no tapete. E ali tá a minha plantinha. E é isso, tá, gente? E agora vou organizar a bagunça que tá aqui na cozinha. E pronto. É muito obrigada a vocês, tá, gente? Não sai sem se inscrever no canal, sem deixar sua curtida, tá bom, gente? E ali tá meu notebook. E depois eu vou editar esse vídeo pra vocês, que vai sair no canal. E preciso comprar protetor de copo, que eu só tenho esse daí. Vocês acreditam? Eu tô precisando, gente. Porque perdi tudinho, tá? E esses paninhos são uns paninhos sujos. Até que não tem muita bagunça. Por quê? Porque não tem muito prato sujo. Infelizmente, né? Graças a Deus, né? Que não tem tanto prato sujo. Cá estou eu, tá, meninas? Quase eu não apareci nesse vlog, né? Mas porque muito barulho, tá? Então, por isso que eu resolvi gravar mais, narrando pra vocês essa organização aqui dos armários, tá? Agora eu vou barrer a cozinha. E é isso, tá? É, muito obrigada por assistir, por acompanhar. Que papai do céu abençoe muito a vida de vocês, tá? Comenta aí se vocês acharam melhor a organização. Porque eu nem lembro se eu mostrei pra vocês, né? Como foi que ficou, né? Aqui eu lavei o potezinho, vou colocar o sal. É, como é que se diz? Tô evitando o máximo de colocar comidas por aqui. Tá tudo em depósitos. E as panelas ficarem aqui em cima mais acessíveis, porque eu pego muitas panelas e fico me abaixando o tempo todo. Porque, minha filha, o que eu puder fazer pra me livrar dessas baratas, e eu nem mostrei pra vocês. Eu já fui levar, como é que se diz? Os depósitoszinhos que eu doei pro meu vizinho. Ele ficou super, hiper, mega feliz. Mas também eu não queria gravar, né? Mostrando a vocês que dê pra ele, né? Eu deveria ter gravado eu indo lá na casa dele, né? Mas aí eu esqueci, tá? Então, é isso. Muito obrigada por assistir. Que papai do céu abençoe muito a vida de vocês, tá? E tchau!